Bom, companheiros, mais uma ou duas coisas para terminar, importantes. A situação do movimento Fora Bolsonaro. Nós já explicamos aqui que duas semanas atrás, aproximadamente, duas ou três semanas atrás, houve uma reunião da Frente Fora Bolsonaro, onde havia sido, inclusive, plantado na imprensa burguesa, ou golpista, a ideia de que o ato deveria ficar para os dias 7 de setembro, coisa de 40 dias depois do ato, e que o movimento precisava descansar. Apareceu lá esse Melchior aí do movimento identitário, e outras pessoas falando que o negócio precisava ter um descanso. É que nem massa de pão, né? Precisa descansar. O pessoal está cansado, deram 40 dias de descanso. Chegou na reunião, a CUT jogou água no chope desse descanso, e falou que no dia 18 ia ter um movimento, Dia Nacional de Luta dos Servidores. Estão sendo brutalmente atacados pelo Bolsonaro, que supostamente esse movimento deveria combater, né? Aí o pessoal ficou meio assim, nós propusemos que o ato público do Fora Bolsonaro fosse no dia 18. Na reunião, houve um consenso de fazer o ato no dia 18, mas depois da reunião, iniciou-se um trabalho de diluição disso daí. Quer dizer, já não é que você vai ter ato no dia 18 e ato no dia 7. Na realidade, o que está acontecendo é que você vai ter atividades nesses dias. Ninguém sabe se vai todo mundo para a rua, se não vai para a rua, como é que é. E uma parcela dessa frente Fora Bolsonaro, evidentemente, tem a intenção de acabar com o movimento. Quer dizer, a palavra de ordem, de verdade, é a palavra de ordem de temos que sair das ruas. Na reunião que foi realizada essa semana aqui, esta semana, nós fizemos um protesto, publicamos uma nota, deve estar no nosso site aqui, o Diário Causa Operária, e nós vamos tirar uma outra nota hoje protestando contra isso, porque, na verdade, o que está acontecendo é que os militantes estão sendo confundidos sobre a realização ou não realização do ato, sobre os lugares, sobre tudo, para que o movimento se esvazie. Finalmente, nós descobrimos, nessa reunião, que o ato de São Paulo não vai ser na Paulista. Vai ser na Praça da República. Eu queria explicar um pouquinho isso, porque muita gente que se interessa pelo que está acontecendo e está preocupada não entende os detalhes técnicos do problema. Uma maneira de você desorientar o movimento é você trocar sempre de lugar onde você faz esse movimento. Por exemplo, quando você tinha a campanha das Diretas Já, os atos eram sempre na Praça da Sé. Quando você tinha a campanha do Lula, em 89, que teve muitos atos grandes de rua, os atos eram todos na Praça da Sé. Na campanha das Diretas Já, o ato, o último ato da campanha, que todo mundo achava que ia ser muito grande, e foi mesmo, muito grande, ele foi feito no Vale do Anhangabaú, especialmente. Mas, normalmente, você faz os atos num lugar pré-determinado. Quer dizer, a pessoa que vai no ato, ela não precisa ficar caçando o local do ato. Ela sabe que o ato é na Avenida Paulista, ou então ela sabe que o ato é na Praça da Sé, ou então ela sabe que o ato é no Vale do Anhangabaú. É um movimento que você deve organizar dessa forma. E, na realidade, em vários lugares do país está acontecendo coisa diferente. Em alguns lugares, inclusive, como no Rio de Janeiro, companheiros denunciaram que colocam o ato num lugar afastado. Eu não tenho certeza, mas parece que foi no Recife, numa capital do Nordeste, que colocaram o ato num bairro. Na Paraíba, colocaram o ato num bairro. Quer dizer, não há dúvida nenhuma de que alguns setores estão procurando desfazer o movimento. Estão numa operação sair das ruas. Porque esse tipo de coisa não se faz. Você tem que marcar os atos. Ninguém que está sério no movimento marca um ato 40 dias depois. Isso vai esfriar o movimento. Já fizeram isso com o... No ato passado, marcaram o ato 32 dias depois. Já é muita coisa. E agora, marcaram para 40. Quer dizer, fica evidente que é assim, é 30, é 40. Queriam marcar para 40. Então, 30, 40, dois meses, acabou. Não tem mais ato. Então, é preciso dizer aqui, muito claramente, que uma parcela das pessoas que estão participando do movimento quer acabar total e completamente com os atos. Qual é o motivo disso? Por que acabar com os atos? Vamos retomar o fio dos acontecimentos. O movimento de rua ele era um movimento com o qual a esquerda estava em desacordo. Eu vi, por exemplo, ontem eu vi um negócio assim, eu falei, a cara de pau é extraordinária, né? Eu vi um cidadão falando assim, a UP que chamou os atos de rua e tal. Não, mentira. Nós do PCO, nós fizemos vários mini-atos de rua durante a pandemia, nós falamos sempre que era preciso sair às ruas, que o movimento operário não pode ser colocado em isolamento social, que a esquerda não pode ficar em isolamento social, que a política não pode ser colocada em isolamento social. Você pode fechar o comércio, você pode parar o transporte, mas a política você não pode parar. A política é uma atividade fundamental, é a mais fundamental de todas as atividades. Por quê? Porque é aí que as decisões são tomadas sobre tudo o que está acontecendo. Então, se alguém fala, não, o mais fundamental é a pandemia, a gente vai falar, não, como nós falamos, o mais fundamental é a política, porque é a política que vai definir a pandemia, como definiu mesmo, né? A gente vê que, depois de muita conversa fiada aqui, um parênteses, nós estamos numa situação ridícula em São Paulo com o Dória. todo mundo que tomou a vacina que o Dória apresentou aqui vai ter que ser vacinado pela terceira vez, provavelmente com uma outra vacina. isso sem falar nas pessoas que pegaram, que tomaram a vacina, as duas doses, e depois ficaram doentes e outras que inclusive morreram. Eu, por exemplo, uma pessoa me contou a seguinte história, que a pessoa queria ser vacinada, mas não queria ser vacinada com o coronavírus, lógico. Não vou falar nem quem é, porque, não sei, de repente eu... Ou os identitários, ou a CIA, ou os dois juntos vêm me perseguir aqui por perseguir a pessoa. Aí, o que a pessoa fez? Foi na rede social e encontrou grupos sociais que mostravam onde que tinha vacina que não era coronavírus. Veja só a extensão da coisa. E foi tomar vacina num lugar onde o pessoal falava que estava sendo aplicada a vacina da Pfizer, não a Coronavac. E chegando lá, a pessoa viu como é que funciona o sistema democrático do Dória. Preparem-se para a terceira via. A terceira via funciona mais ou menos assim. Você não sabe, até a hora que a pessoa espeta a injeção no seu braço, você não sabe o que você está tomando. é assim que funciona o negócio. Você não sabe. se o cara te der, sei lá, cianureto, água sanitária na seringa, você não vai saber. eu, quando fui me vacinar, eu fui vacinado a primeira vez com a AstraZeneca. Aí eu perguntei, porque já estou esperto, já daquela, eu vacinei antes por causa da idade. Quando chegou a minha idade, fui lá me vacinar. Aí eu falei, qual que é? A mulher mostrou para mim, a AstraZeneca. se ela mostrasse para mim e falasse assim, Coronavac, eu falaria, não, muito obrigado, não quero. Eu ia falar isso aí. Por motivos óbvios. Aí o que acontece? As pessoas não querem tomar Coronavac. O grande número de pessoas. Tem dois problemas. Primeiro que você corre um sério risco de ficar doente e você pode até morrer de novo. Quer dizer, é grande o risco. E segundo, porque você, se você for viajar para o estrangeiro, a vacina não é aprovada para você viajar. Então, como é que você faz? Então, você, por exemplo, é um direito o cidadão chegar lá e falar, não, eu não quero ser vacinado com isso aí. Por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, não, eu preciso, eu tenho aqui, eu tenho que fazer uma pós-graduação na Finlândia. Não vão aceitar você com a Coronavac. Aí a pessoa é vacinada sem saber com qual vacina ela está sendo vacinada. Ela só fica sabendo depois da hora que a pessoa escreve no papelzinho qual é a vacina. Vejam vocês, né? E aqui eu sou obrigado a dizer, boa parte da esquerda tem culpa disso daí, porque a esquerda, a hora que os delinquentes da política burguesa falaram que eles iam tornar a vacina obrigatória, todos saíram na defesa da vacina obrigatória. Quer dizer, o que eles querem dizer? Você não tem direito. Você tem que tomar a vacina e agora você tem que tomar a vacina que o governo escolher para você. Você também não pode escolher o tipo de vacina que você quer tomar. Então, quer dizer, é como a coisa vai se processando. E depois, se a gente der azar, tudo isso aí termina com o Dória na presidência da República. Imagine só. Aí o pessoal vai falar que eles foram os primeiros a combater o Dória e tal. Bom, o pessoal na época estava na política do Dória. Vamos fingir que estamos combatendo a pandemia e ficar em casa. Ou que se lasque todo mundo e eu fico em casa. Se o povo está morrendo de fome, a minha geladeira está cheia e eu fico em casa. Bom, nós chamamos, na realidade, nós chamamos o ato, nós PCO, chamamos o ato e esse pessoal todo era contra o ato. Eles já eram contra os atos. Quando nós fizemos o primeiro de maio, onde nós levamos mais de duas mil pessoas, eles viram que, e o mais importante, vários setores populares, várias organizações, participaram do ato. então eles falaram, bom, isso aí vai acabar acontecendo, aí chamou-se um ato de comum acordo, que lotou. O primeiro ato foi muito empolgante. Aí, o que acontece? Primeira pergunta, por que eles eram contra os atos? porque, porque no ato, eles queriam fazer a chamada frente ampla. Mas no ato, não dá para fazer frente ampla. Você vai chamar o Dória para falar no palanque? Isso é impossível. Aí os atos começaram e eles tentaram fazer isso daí e não funcionou. não deu para fazer a frente ampla no ato. O ato mostrou um nível de politização e radicalização muito grande. Então, eles foram obrigados, estão sendo obrigados agora, a dispersar os atos. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, o PT e a CUT se adaptam passivamente a essa situação. São duas organizações enormes, estão capitulando diante da tentativa de acabar com a mobilização. Nós fizemos várias colocações para os dirigentes do PT e da CUT para que eles tenham mais uma atuação mais incisiva, mas o negócio não anda. Num certo sentido, é natural, porque na campanha pela libertação do Lula, a gente viu. O pessoal também não saía. Nós fizemos três atos em Curitiba e o pessoal não vinha. Então, é meio difícil de saber o que vai acontecer agora. Mas, a doença do movimento fora Bolsonaro, qual que é? É a frente ampla. Não dá para fazer a frente ampla com os atos. Os atos se colocam contra a frente ampla. Quando o ato fala, e a coisa ficou pior nessa reunião que decidiu o dia 18, porque no dia 18 a luta dos funcionários não é só contra o Bolsonaro, é contra todo mundo que está na frente ampla. É contra PSB, PCdoB, PSDB, é contra tudo. Então, quer dizer, a expansão da luta incorporando das reivindicações dos setores explorados, se coloca frontalmente contra esses setores da frente ampla, como nós falamos antes. Se quer ampliar o movimento, não dá para trazer o Dória, não dá para trazer a burguesia, não dá para trazer o STF, não dá para trazer os partidos burgueses. Você tem que ir atrás do povo, você tem que ir atrás dos servidores. Servidores são milhões de trabalhadores. No ato, no último ato, apareceu já, nós levamos faixa, tudo, contra a privatização dos correios. Mas se o PDT, o PSDB, votaram a favor da privatização dos correios. Esses partidos todos votam tudo contra os trabalhadores. Então, chega no ato, não tem como conviver. É esse o motivo pelo qual não pode ter ato. O ato só tem sentido mesmo se o ato for um ato contra as candidaturas e os partidos e a política de toda a direita. E o ato coloca em pauta também uma frente única da esquerda. O ato é uma frente única da esquerda. Só que essa frente única da esquerda não vai se materializar nas eleições. Ou pelo menos, há vários partidos aí que não querem que ela se materialize. No PSOL, praticamente ninguém quer. PSTU é contra. PCB é um apêndice do PSOL. O P é outro apêndice do PSOL. PC do B está dividido mais uma parte importante que é levar o partido para aliança com o Ciro Gomes. Fizeram até provocação contra o PCO junto com o Ciro Gomes. isso. Então, quer dizer, se a frente ampla se opõe, se a frente, se o setor da esquerda se propõe à frente com a esquerda, se opõe à frente com a esquerda, ela não vai conseguir levar adiante à frente com a esquerda no terreno da mobilização. São perspectivas totalmente conflitantes. E esse é o problema. e sobre isso daí é preciso abrir uma ampla discussão no interior desse movimento com todo mundo que participa. É um momento em que é muito importante a definição política. Quer dizer, vamos lutar contra a burguesia ou não vamos lutar contra a burguesia? Porque aqueles que são favoráveis à frente ampla vão apoiar a candidatura do Ciro Gomes. E a candidatura do Ciro Gomes é apenas e tão somente um instrumento a serviço da Frente Ampla, da terceira via. Bom, nós logicamente convocamos o ato, nós pregamos cartaz, nós vamos manter a atividade, vamos inclusive intensificar nossa atividade enquanto partido, distribuímos panfleto, tudo, apesar de toda confusão. estamos chamando as pessoas a participarem, logicamente, seria uma traição não participar, seria uma traição aos servidores públicos e servir de capacho para o Bolsonaro e a direita que está votando o estatuto do servidor público. Isso daí é uma coisa absolutamente óbvia. Nós queremos também alertar todo mundo de que o dia 7 de setembro está programado por vários setores para ser um fiasco. No dia 7 de setembro acontece normalmente uma atividade da Igreja Católica que é o Grito dos Excluídos. Então, a ideia é o que que é? É subordinar o ato ao Grito dos Excluídos. Tudo bem fazer junto com o pessoal que está no Grito dos Excluídos. Finalmente, são reivindicações populares. Agora, é preciso convocar o ato fora Bolsonaro. Não pode ficar simplesmente a convocação do Grito dos Excluídos. E muito menos o movimento fora Bolsonaro tem que chamar para o Grito dos Excluídos. Tem que chamar para um grande ato fora Bolsonaro em defesa das estatais, dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, etc.